Acesse Biddy Carlos Pedra no Youtube Biddy Carlos Pedra O garoto show de Cacolanta Paraná E tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem o pingo de suor Então me procurava embaixo do lençol E não era o pior Esquirei chegar na outra quarta Chamei o mototaxe, hoje eu te pego no saga Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É Davi Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É Davi Essa é mais uma da sequência estilosa Estilosa do Biddy Carlos Pedra Carlos Pedra Esquirei chegar na outra quarta Chamei o mototaxe, hoje eu te pego no saga Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim Davi Oh, Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É Davi Oh, Davi Biddy Carlos Pedra Carlos Pedra O diferenciado Diferenciado Na sequência estilosa Posso E aí